Para você que está procurando um veículo prático para andar, econômico, para você rodar na cidade para cima e para baixo, deixar o seu motão na garagem ou ser a sua primeira moto, a Honda Elite 125 foi atualizada, nova geração, e vou te explicar sobre ela nesse vídeo. Para você que é novo por aqui, eu sou Marcelo Barros, esse aqui é o canal Motor do Mundo, criação de conteúdo independente para você, motociclista, ficar muito bem informado e aproveitar esse veículo fantástico que é a motocicleta. Vem comigo, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Vou aproveitar que a gente tem uma unidade aqui da Honda Elite 125 2024, para você que não sabe, em 2023, essa daqui foi a segunda scooter mais vendida do Brasil, ela só perde para a Honda PCX 160. Começando pela diferença visual, mudou bastante no visual, tinha um farol bem maior aqui na 2024, e um farol um pouco mais fluido, talvez um design que me agrada mais, tem um LED a mais aqui em cima, e outra mudança que já dá para ver aqui na frente é o novo pneu. A gente tem um Pirelli Angel Scooter, chique esse nome, né? Aqui já era um pneu Pirelli, só que aqui é um pneu melhor, com melhor comportamento, tanto no seco quanto no molhado, mantém as mesmas medidas do freio, mesmas medidas das rodas e dos pneus. A gente tem recursos novos aqui na Elite 125, como o Idling Stop, que é aquele sistema que quando ela está em movimento, com o sistema ativado, parou no farol, dá 1, 2, 3 segundos o motor para o funcionamento. Se o sistema estiver ativado, quando você acelera novamente, o farol abriu, você acelerou, ela já volta a funcionar automaticamente o motor e você entra em movimento. Se você não gosta desse sistema, que já tem na PCX, você deixa aqui o botãozinho de desligado, desligado o sistema Idling Stop, e aí ele vai funcionar normalmente, vai ficar sempre ligado enquanto você estiver em movimento, parado no semáforo, enfim. Eu gosto desse sistema, então eu deixaria ligado aqui. Aqui é o botão de partida dela, então é um botão que já está acoplado e está bem ergonômico aqui. Do lado de cá, a gente ganhou o lampejador do farol, então tem o botão do farol baixo, farol alto e o lampejador do farol aqui. Esse item não tinha também lá na 2024 e é um item de segurança, na minha opinião, porque ajuda a gente a sinalizar ali que estamos entre os carros andando na cidade. O painel dela mudou, dá uma olhada aqui nesse painel como ele ficou bonito. E ele lembra painéis de moto, pelo design dele, lembra painéis de moto. Tem um display aqui em cima, tem um display aqui embaixo e aqui tem uma série de informações. Computador de bordo, média de consumo e tudo mais. Lá já era um painel digital, só que aqui é um painel digital mais legal. Câmbio automático, aqui freio dianteiro, freio traseiro. Falando em freio, tem uma curiosidade aqui que já tinha lá, mas eu notei que aqui está melhor o acionamento, que é essa pequena alavanquinha aqui, que é do freio de mão. Então, você aperta o freio, levanta, solta e aí o freio de mão está acionado. Para desativar, viu que ele desceu? Aqui eu já desativei. Super simples, super prático e quando você para em alguma garagem que tem uma inclinação, evita que ela desça. Ninguém quer derrubar de graça aí o seu veículo, né? Então, um recurso escondido aqui. Em relação àquela ali, ele está mais fácil de ser usado. Eles melhoraram esse sistema. A gente tem um novo banco aqui na Elite 2025. O banco é nitidamente maior do que o da 2024 e também ele tem mais espuma. Acréscimo de conforto também na Elite 2025. Mostrando aqui a parte de baixo, né? Toda scooter, para quem não sabe, tem um espaço aqui de baixo. Esse espaço, ele está maior do que ali no modelo 2024. Cabe um capacete aberto, não cabe um capacete fechado. Eu fiz o teste aqui e não cabe. Dá para levar pequenas compras, capa de chuva, algumas coisas aqui do seu dia a dia. Uma outra mudança aqui é, nessa parte de trás, que é a tampa de acesso ao tanque de combustível. Não precisa necessariamente levantar o banco quando você parar no poço para abastecer. Tem o botão do assento, aí tem o botão do combustível, a tampinha abriu, fica mais prático. Na anterior, ele é tudo junto aqui. Tampa de combustível, o espaço aqui para você guardar também, só cabia um capacete aberto. Lá aumentou um pouquinho o espaço. A alça agora é aberta, mas ela é bem ergonômica, bem grande. Falando em garupa, tem uma outra mudança aqui, que é na questão do pedal. Antes não tinha isso. Quando a gente olha lá, na 2024, era esse pedaço aqui da carenagem, que a pessoa ficava com o pé aqui, meio dentro, meio fora. Agora colocaram um pedalzão legal. Se você está andando sozinho, deixa ele retrátil. E se você vai andar com garupa, ele tem um espaço mais bacana aqui para rodar. Eu tenho 1,83 de altura. Quando eu subo nela, em relação a 2024, eu tenho a sensação aqui de que tem mais espaço aqui para mim. Eu fico mais à vontade e, principalmente, algo que muita gente não se agradava na Elite 2024, ela parece ser maior. Ela me dá uma sensação de que eu estou num veículo mais legal. Isso sim faz diferença para muita gente quando está procurando sua primeira moto, sua primeira scooter, e que é algo legal. Está um pouquinho mais largo, mais ou menos 2 centímetros, aumentou de largura, aumentou o comprimento. Ela veste melhor pessoas mais altas como eu e isso é bem interessante. Se você tem um motão na garagem e quer uma segunda moto para rodar na cidade gastando pouco, essa aqui pode ser sim uma opção. Pelas medições do Instituto Mauá, que sempre divulga esses dados aí para ajudar a gente aqui nesse primeiro contato, 49,9 km por litro, lembrando que essa daqui está com 5,3 litros de capacidade do tanque. Ali tinha 6,4 litros, um pouco maior, porém 5,3 para 50 km por litro já dá mais de 200 km de autonomia. Para um produto pensado só para rodar na cidade, já está mais do que bom. Falando sobre motor, completamente novo, muda curso, muda cilindrada, muda potência, torque, e ele está homologado para o Promote 5, uma nova fase do programa de controle de emissões que começa em janeiro de 2025. Todos os veículos precisam estar dentro disso para serem vendidos. O que muda aqui? Dois detalhes. O primeiro do escapamento. O escapamento está menor, mais bonito, mas está menor, mais compacto, porque o catalisador está mais perto da saída do motor. Isso é uma obrigação para atender as novas normas, para ele funcionar melhor, para ele controlar mais a emissão dos poluentes. Então o catalisador, quando você abaixa aqui, você vai ver que tem um pedaço maior de escapamento, ali é o catalisador. Então ele não está mais aqui dentro e muito menos tem dois catalisadores, isso não existe. Ela está 4,7 kg mais leve, isso é super positivo. O motor está um pouco menos potente, só que ele entrega tanto o torque quanto a potência mais cedo. Durante a pilotagem, que não é o caso aqui, a gente está, dá para ver que a gente está dentro de um prédio, não tem pilotagem nesse primeiro momento, a gente está conhecendo o produto. Então, num segundo momento, eu vou te falar sobre o comportamento de suspensões, dos freios que tem o freio combinado, tambor na traseira, disco na dianteira, falar do custo da suspensão, falar do ajuste da pré-carga da suspensão traseira, é um recurso muito legal, que garante que você deixe ela mais firme ou mais macia de acordo com o seu agrado. Ela não tinha ajuste da pré-carga no modelo 2024, ganhou no mono amortecedor, que ela tem o que parece um duplo amortecedor, só que ele está descentralizado, e aí ele tem três níveis de ajuste. Eu gosto sempre desse recurso, porque se eu vou levar um garupa, ou o seu, que já soa um pouco mais alto, mais pesado, ando em um lugar um pouco mais irregular, aí evita que ela fique pulando muito, deixa mais firme, vai ficar mais do seu agrado. Esse recurso é super prático, e eu fiquei bem feliz de ver que a Elite ganhou o ajuste novo aí no amortecedor. Mas complementando aqui, apesar da menor potência, um cavalo, na prática você não vai ver muito essa diferença. Quero andar e vou voltar aqui no outro momento, quando eu tiver a oportunidade de andar, para falar isso com mais base, com mais ênfase aqui, como eu gosto de fazer para vocês. Minha primeira impressão, primeiro contato, vendo ela, eu fiquei bem satisfeito com o que eu vi aqui. Eu tinha um pouco de ressalva em relação ao modelo 2024, porque eu achava muito pequenininho, eu já sou um cara alto, não me agradava, não cogitava pegar para dar uma volta, tanto que eu não andei, foi lançado em 2018, e é um dos poucos veículos que eu ainda nunca andei. Vou andar agora, quando eu tiver a oportunidade, nessa daqui, porque ela ganhou várias coisas legais. Destaco o idling stop, destaco o lampejador, e destaco o que ela está vestindo melhor, quem é um pouco mais alto. Isso é muito importante, porque sim, é legal ela atender as pessoas de menor estatura, apesar de que, na comparação, vou até pegar minha colinha aqui para vocês, fiz um monte de anotações aqui para vocês, para garantir a informação certa. Na comparação, a gente tem um banco que ele está mais baixo, era 772 milímetros no 2024, e agora é 765 milímetros. Ele está um pouquinho mais baixo, então dá mais facilidade para pessoas com menor estatura subir. E outra coisa bem legal dessa aqui, a gente tem, a revisão aumentou de 4 para 6 mil quilômetros, o intervalo de revisões, então você vai parar menos na oficina para fazer revisão, o que é legal, você vai economizar com custo para manter, moto é para ficar rodando, não é para ficar na oficina, apesar de que a gente tem que manter o cuidado. Não vamos misturar as coisas aqui, galera. Outro ponto importante, preço. Todo mundo quer saber do preço, ela vai chegando em junho nas concessionárias, e o preço subiu exatamente 386 reais, mas naquele preço, lá do site da Honda, daquele preço sem frete, era exatamente 12.580 reais o modelo 2024, e subiu para 12.966 reais o modelo 2025. A gente sabe que muda muito o valor final, se está no Nordeste, se está no Sul, se está em São Paulo, então consulte o concessionário Honda perto de você, e preferencialmente faça um teste ride para ver se é realmente uma boa opção para você. PCX é a mais vendida do Brasil, um pouco maior, com mais recursos, aqui é um pouquinho mais simples, mas também cobrando um pouquinho menos. Se esse aqui é o seu perfil, quem sabe você não entra aí para o mundo das motos, ou tem uma segunda opção ali para gastar pouco na cidade durante a semana, e se divertir com o seu motão no fim de semana. A vida é para isso, né? Agora conta para mim, o que você achou da nova geração da Honda Elite 125? Você gostou das mudanças? Gostou do novo visual? Gostou dos novos recursos que ela tem? Comenta aí, se você tiver sugestão de novo vídeo aqui no Motor do Mundo, vai ser um prazer saber aí o que você quer ver aqui no canal, para a gente trazer mais informações para vocês. Eu sou Marcelo Barros, fico por aqui, muito obrigado!